Agora não tá muito levo nem porque tá pouca pressão, né? Porque é que tá aí com o cabo. E quando tava daquela cindura, hein? Tá lá em cima aí a pressão, meu filho. É por isso que ele joga lá na casa do caramba. Quando tá ali, se ela tivesse uma romena aí, assim, ó. E nós aqui, ela puxava o cabo, não matava o cabo. Puxava pra dentro. De primeiro o cabangar, eu pulei muito aí de cima. Aí o cabangar vai descer, como é que o cabo...